Melhores momentos que já tive Pelas lembranças que foram marcadas É como um bombinho que estou livre Mas na verdade, tudo era passado Como diziam que sou fechado Sou bem calado e atrapalhado É fácil entender a personalidade Mas pelo outro lado é uma realidade Melhores momentos que já tive Pelas lembranças que foram marcadas É como um bombinho que estou livre Mas na verdade, tudo era passado Como diziam que sou fechado Sou bem calado e atrapalhado Se eu não tiver a aproveitar Quem sabe o dia esqueça o passado E a vida que siga em frente Oh! 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 Oh, 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 oh Melhores momentos que já tive Pelas lembranças que foram marcadas É como o pombinho que estou livre Mas na verdade, tudo era passado Se eu quiser te beijo, mas você é feio Mas perdoa essa ofensa Que eu te meto essa surrada Comigo! Se eu quiser te beijo, mas você é feio Mas perdoa essa ofensa Que eu te meto essa surrada Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh